Nos últimos dias a gente colocou aqui no ar, no programa, uma reclamação de vendedores que atuam no Mercado Livre. Eles relataram que a plataforma estava obrigando o fornecedor, isso é um caso que vale para o Brasil inteiro, você que nos acompanha pela internet, às vezes fala assim, ah, o programa só fala de coisas de São Paulo, nem sempre. Isso vale para quem é paulistano, para quem está em qualquer outro lugar do Brasil e até de fora, que faz compras com o Mercado Livre. Um grupo de vendedores do Mercado Livre procurou a gente e relatou que a plataforma estava obrigando o fornecedor a dar o frete grátis para o comprador para compras acima de R$ 120. Seria assim, o frete é grátis para o consumidor, mas não para o vendedor. Para ficar mais claro, vamos ouvir a Adriana, representa um grupo de nada mais nada menos, 17 mil vendedores do Mercado Livre. Adriana, explica para mim, deixa um pouco mais clara essa situação. O problema que nós estamos enfrentando agora é a obrigatoriedade de conceder o frete grátis nas compras acima de R$ 120. Na verdade, não existe frete grátis, nós chamamos de frete embutido. O site fornece um valor promocional de frete, o vendedor embute esse valor promocional no produto e o comprador acaba se beneficiando porque paga um pouquinho mais baixo do que o valor de frete normal. O problema é que o Mercado Livre está exigindo a inclusão do frete grátis em duas situações onde nós não conseguimos prever esse valor. A primeira é quando a somatória do valor dos produtos fica acima de R$ 120 pelo carrinho de compras. A segunda é quando o mesmo produto é comprado em quantidade e o valor total atinge os R$ 120 ou até mais. Pois é, como vocês ouviram, o frete é embutido no valor do produto e é justamente aí que mora o problema. Porque nesse novo sistema do Mercado Livre, o vendedor não consegue calcular o frete de acordo com o endereço do destino da compra, né? Nesse sistema, houve até o caso de uma usuária do site que vendeu três produtos, o preço deu R$ 149. E o frete calculado pelo Mercado Livre foi de R$ 249. Ou seja, depois da venda, essa vendedora chamada Marcele ficou devendo para o site R$ 117. Alguns dias depois, nós entramos em contato com o Mercado Livre, que nos enviou a seguinte nota, dizendo que durante os dias 28 e 29 de março, teve um erro na cobrança aos vendedores da tarifa de frete grátis e isso foi normalizado depois do dia 30. Os vendedores impactados foram prontamente avisados e informados que serão reembolsados dos valores cobrados a mais. Só que os vendedores nos relataram que não era essa exatamente a demanda deles. Segundo a Adriana, essa decisão do Mercado Livre é temporária, os vendedores vão ser prejudicados, vão continuar dessa situação, num prejuízo a longo prazo. Para reforçar a reclamação, a Adriana nos enviou mais um caso em que o vendedor ficou devendo para o Mercado Livre. Tem a imagem para quem nos acompanha pela internet? Olha, gente, é o seguinte, R$ 34 de frete em cima de um livro que custa R$ 29,00, é isso? Os R$ 30,90 mais R$ 13,27, R$ 34,00 de tarifa, digamos assim, envio, e o livro custa R$ 30,00, né? Segundo a Adriana, os vendedores não são os únicos prejudicados nessa história. Tem também um problema sobre o cadastro dos produtos, que envolve peso e tamanho. E isso acaba também sobrando para os compradores, não é, Adriana? Diz pra mim. Nós iniciamos uma campanha com a hashtag Frete Abusivo Não, porque o site não permite que a gente informe o peso e medida dos produtos. Eles acabam estimando de acordo com a categoria, e a maioria delas foi dimensionada de forma bastante incorreta. A gente tem, por exemplo, um batom de uma determinada marca, que ele pesa em média 5 gramas. A categoria dele está cadastrada no Mercado Livre como se ele pesasse 2,1 kg. Ou seja, mesmo quando o frete é cobrado do comprador, isso prejudica as vendas, não é? Por quê? Porque o consumidor paga hoje um valor de frete relativo a 2,1 kg num produto de apenas 5 gramas. Mesmo que a gente conte o peso da embalagem, raramente vai passar de 150 gramas. Não faz sentido esse tipo de cobrança. Pois é. A Adriana também relatou que já tentou comunicar o Mercado Livre sobre esse problema. Ela chegou até a agendar algumas reuniões, mas parece que não deu muito certo. O Mercado Livre tinha prometido organizar uma reunião comigo para ouvir os principais problemas dos vendedores do grupo, que a gente acredita que sejam problemas gerais da plataforma. Todos os vendedores têm os mesmos. Eles já desmarcaram duas vezes, não agendaram novamente, isso já faz quase um ano. Então, o que a gente quer pedir para o Mercado Livre, aproveitando a oportunidade? Que eles cumpram esse compromisso para que a gente possa passar os principais problemas que todo mundo enfrenta, para deixar o site melhor para todo mundo. Vai ser bom para comprador, para vendedor e para o próprio Mercado Livre. Nós vamos continuar em contato com o Mercado Livre para que esse impasse seja resolvido o quanto antes. O sistema tem que ser mudado segundo os próprios vendedores, que são, que integram o site. Sem vendedor não existe o sistema, não existe o site, não tem para quê. Então, a gente vai tentar continuar cobrando, tentar uma situação dessa que a gente acaba resolvendo. A Cíntia Valasque diz aqui, ó, Sou professora, comprei uma caixa que custou R$ 9,90, uma caixa de giz e paguei R$ 19,90 de frete. É aquela velha questão, Glauco, que o molho fica mais caro que o peixe. Aí não tem condição, né? Fica um negócio difícil, a gente vai estar atento a isso. Você de todo o Brasil, preste atenção nas suas compras, viu? Vamos tentar ajudar aí. Só nesse grupo que nós estamos, 17 mil vendedores em todo o Brasil. Você, 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 ligado na cidade.